Hora de mostrar pra vocês uma das lojas mais lindas aqui de Porto Alegre. Gente, toda semana eu declaro meu amor pra Lobbit, porque essa loja aqui é demais, né? Porque além de todas essas coisas lindas e presentes maravilhosos, ó, lá no fundo tem aquele café incrível que a gente pode almoçar, fazer um lanche, fazer um brunch no sábado. E tem tanta coisa linda aqui que toda semana eu tenho que estar dividindo em setores, porque não dá pra mostrar tudo. E hoje eu quero mostrar pra vocês esse espaço aqui, um especial, porque as pessoas já estão abrindo essas casas de praia e esse espaço aqui foi dedicado à praia. Gente, olhem quanta coisa linda. E olhem o que é esse produto aqui. Esses copos aqui são todos feitos em acrílico com motivos, ó, de praia, pra gente usar na beira da piscina. E olhem a perfeição. E assim como os copos têm a jarra, tem o conjunto completo. E eles são um charme, né? Fiquei dizer disso aqui, se não é assim, pra botar debaixo do braço e sair correndo. E essas luminárias aqui, que lindas, ó, pratinhos, porta-copos, todos com motivos praianos. Eu adoro essas tábuas aqui, se pudesse teria uma coleção delas. Isso aqui eu acho muito lindo. Eu tenho um igual na minha casa e eu acho ele bárbaro. E eu tenho ele na minha casa com essas frutinhas aqui, ó. Dá pra usar pra decoração na mesa ou então colocar num aparador que fica maravilhoso. E isso aqui é só uma palinha do que a Lovit tem. Ah, e a Lovit tem uma coleção de almofadas incríveis. Não conhece a Lovit ainda? Vem aqui pra Marilã, quase esquina com a 24 de outubro. Você vai entrar assim, ó, num mundo mágico, maravilhoso e encantador.